Uma reunião promovida pela Secretaria de Educação de Alagoas debateu hoje a volta às aulas que está prevista para o primeiro dia de março. O repórter Neto Mota traz para a gente informações do que foi discutido nessa reunião. Inclusive há uma previsão de uma coletiva amanhã, exatamente nesse dia em que a gente tem essa confirmação da nova variante. Parece que as aulas na rede pública não vão mudar de data, é isso Neto? Olha, Moura, pelo menos até agora, mesmo com a chegada da variante de Manaus, a volta às aulas para as escolas públicas de Alagoas do Estado, rede pública estadual, segue mantida a partir do dia 1º de março. Uma situação que, como você falou bem, pode mudar por conta da coletiva que foi anunciada para amanhã. O fato é que hoje se reuniram Defensoria Pública, Ministério Público, Secretaria de Estado da Educação e Secretaria de Estado da Saúde para apresentar às secretarias do Estado, para apresentarem juntas o plano de como deve acontecer essa retomada dentro das escolas estaduais. Os órgãos, Defensoria Pública e Ministério Público acompanharam também. Teve a participação do Cinteal, que também estava todo mundo discutindo para saber como serão melhor adotados os protocolos sanitários e de segurança para os alunos e para os profissionais. A reunião aconteceu, a Seduc e a CESAL informaram que seguem acompanhando toda a situação em relação aos números de coronavírus, não só na capital, como no interior do Estado também. Isso porque o Ministério Público acabou questionando. E como vai ser o acompanhamento no interior do Estado também? Porque a capital é bem grande, mas tem municípios do interior que são bem pequenos. Como é que vai acontecer? A Seduc informou que tem um setor responsável por esse monitoramento que atua junto com a CESAL no monitoramento dos municípios e dos dados epidemiológicos, situação de cada município, para que dentro desse monitoramento possa haver então os desdobramentos de como vai acontecer ou se algum protocolo vai mudar. Resumindo tudo, até agora a data está mantida para o dia 1º de março de maneira híbrida. A volta às aulas deve acontecer dentro dos colégios estaduais aqui de Alagoas de maneira híbrida, à distância e também presencial. Todos foram unânimes, todos os órgãos envolvidos nessa reunião foram unânimes em relação à volta às aulas. Segundo todas as autoridades que participaram da reunião, essas aulas devem voltar para não ocasionar mais prejuízos aos alunos da rede pública. Desdobramentos a gente segue aguardando e vamos ver se amanhã essa data vai continuar mantida, Moura. Pois é, Neto. Vamos aguardar. E a gente já trouxe, inclusive, especialistas aqui que já ressaltaram o prejuízo que foi o ano passado sem as aulas. A gente sabe que, apesar da pandemia, apesar dessa situação crítica na saúde, o prejuízo também na educação é muito grande. É muito grande, realmente. Então, assim, mesmo a gente tendo uma situação agora, né, de uma segunda onda, com novos casos, com variante, a questão de adiar ainda mais essa volta às aulas pode ser ainda mais prejudicial. E voltar também agora também fica preocupante para os pais também desses alunos. É aquela questão que você tem ali, você não sabe para onde vai, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aquela velha ditada, não é, Neto? Pois é, desde o início da pandemia, discussões nacionais tentam botar um exemplo nacional de como essas aulas devem voltar. Mas como a gente não sabe o comportamento do novo coronavírus, que todo dia apresenta aí uma possível variante nova, dentro desses protocolos fica difícil também adotar um sistema padrão para todo o Brasil. O fato é que aqui em Alagoas, a volta dos colégios e das escolas privadas, também já mostrou aí uma base do que pode ou não, ou deve ser adotado também, por esse novo sistema que deve permanecer para as redes, para as escolas da rede pública estadual, Mora.